Música Caraca, eu nunca sei qual é o símbolo É, um vermelho, um fechado é vermelho Tá gravando, viu galera Ele pode botar um 2 ROLA BOLA ROLA BOLA Ele dá um 2 e dá um battle rule pra voltando Temos De um lado João do Royal Shark Com sua build Primeira Ordem E do outro lado Leo Arthur Do Brotherhood Brasília Com seu Swarm Seas E aí, apresenta aí a build aí Gustavo, do Swarm Seas Ele vem com o General Seer, Capitão Seer Na Bebelube Com os upgrades do Qual é o botão aí, os upgrades? É só o Grappling Struts mesmo Ah, sim, sim É o TA-75 O TA-75, né Que faz que Quando uma nave é destruída Todas as naves que tem Até a gente 3 Ganham um Calculate Roubado E o título Solar Swarm Que dá mais 2 de casco E ele Quando o Tata K E não estiver no arco do inimigo Ele pode Quando ele defender E o inimigo não estiver no arco dele Ele já rola um dado defesa Isso E 7 naves 7 drones 7 drones com Grappling Grappling Struts É E Rafinha Quer apresentar a Dijon A Dijon é tranquila, né? A Dijon é Tranquila A Dijon é O menino Kylo Menino Quickdraw Com o seu Gunner Pra atirar com nada a mais E Fire Control System Beleza E ali embaixo Completando o time Blackout Pela ponta direita Blackout E virou pra cima do Quickdraw Bem Com habilidade Que pode torcer Que o João não esqueça, né? Bem agressivo, viu? Bem agressivo Pois é Ele aproveitando que o Quickdraw Tá sozinho aí Como é o movimento Essas naves aí? É um movimento estranho Ela tem Ela tem Um branco Um fechado branco Aí tem Dois fechados azul Dois bank branco Dois pra frente azul Aí tem O Três Fechado branco Três Bank vermelho E três pra frente azul É assim Um negócio totalmente sem lógica Como assim? O três fechado é mais fácil Que o três bank Aí quatro azul Quatro pra frente azul E cinco pra frente branco E tem O K-turn um E um Tellurow dois Olhando assim Nem parece Tintanável, né? Aí tá vendo? Dois Fechado Vai dar um Barrelow Na próxima rodada Ele vai correr Dando cinco pra frente Tiles Cara Essas navinhas Chegou não, cara É O três Fechado O três bank Delas É Vermelho Então já Complica aí Se elas devem ter fechado Elas vão ficar muito distantes Mas os três fechados Aí Deixam lá Uma nova posição Já pegando no meio Já impedindo Ela vai entrar Nas pedras Aí Pô João vai dar João vai dar Dois fechados Pra direita Com esse Que o 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 Tu acha Se ele fizer cinco pra frente Ele vai tá Se ele fizer cinco pra frente Ele vai tá fazendo o jogo Que o Que o Cara quer Tá ligado Não Eu acho que um dois fechado Ele não faz não Eu acho que no máximo Ele faz um três bank Porque essa nova Ela pode fazer um dois Um dois bank Aí Voltar pra mirar direto No 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 Quickdraw E o Quickdraw Deu um dois pra frente Um dois fechado Ele vai Na próxima rodada Ele tá Fundido Esse cara Esse cara Não vai acelerar Agora Não Ele Vai fazer um três Fechado Aí Seria uma ótima jogada Porque ele fecha Todo o avanço Do Quickdraw Do Do Blackout É João vai tá Complicado Mas eu acho Se ele vai ser tão agressivo E fazer esse três Fechado Logo Não Porque Dá a possibilidade Do blackout Também flanquear Junto com O Cardo É Mas Blackout É o vermelho É É o Blackout É o Vermelho É o Amarelo Lá vai Olha Três frente Três frente Dois frente Não vai Não vai fazer É Dois frente Dois frente Você queria fazer Barrow Pra fazer o Reposicionamento Mas não Vai manter É cara Tem que dar Uma corrida Mesmo Kickdraw Corre Bem Mas essas Naves Tem Um fechado Branco Então Se posicionar Pra lá Não tem problema Não O jogo é esse Cara Tem que esperar João vai ficar Correndo De vez em quando Dá uma pitocadinha Nenhuma Corre Não É forçar ele Escolher A escolher Se vai Atrás Do Kickdraw Do Blackout Ou Do Do Kylo Ele já decidiu Que o Kylo Ele vai Ignorar Por enquanto E vai Atrás Do Blackout E do Kickdraw Dois E aí João João Já tá esperando Esse Um fechado Aí Então Tiles Não teve Vingage No segundo turno Então o jogo Já está Fechado Já Já estão Fazendo Slowpoke Com certeza Galera É Léo tá decidido Eu já tava fechando Aí A posição Da nave Dele Então Isso faz parte Tudo planejado Do planejamento Dele Da estratégia Solta Sete Sete E o sorteio De hoje Balachachá Esse jogo Vai ser melhor Do que Não Como é Pior Que de jogo Não há Não Esse jogo Vai ser massa Dois Dois Bons jogadores Pode mudar Pior Para melhor João Falou É João Falou Que Essa equipe De Brasília Foi muito bem No torneio De equipes O anterior E o pessoal É bem Experiente Mesmo Por sinal Voltando Para o jogo Agora Eu tava pensando Se for um Fechado Ele vai Bater Com algumas Naves Ele deve Ter um Schema Deixar Informação Vai ficar Vai ficar As colunas Todinha Fechado Battle Roll Foi Fechado Battle Roll Eu acho Que essa Laranja Não faz Battle Roll Não Se fizer Fechado As outras Faz Mas essa Laranja Não faz No caso É a laranja Que tá ali Embaixo É a laranja Cara Esse blackout Já consegue O tiro Abstruído Só se ele for 3-Bank E depois Fazer Um boost Né Mas depois Mas depois É Né Depois Aí Tem que Sofrer A laranja Já dá O boost Dá O Barrel Roll Dá Tranquilo Vai dar O Barrel Roll Eu pensei Que ela Vai Um pouco Mais Pra trás Calculada Isso aí Treinou Muito Essa Saída Pô Com Certeza Fico Lá No Fight Cousel Fazendo Isso Até Os Bots Carre Nave Pra Fora Já foi Trechechado Com Esse Kick Droll Ou Ele Só Fingiu Que Já Engage E Vai Correr Vai Fazer Um 4 Daltando Acho Que Ele Vai Correr Acho Que Não Estressado De Frente Pra Essas Nave Aí Não Tá Tão Bonita A Formação Agora Não Porque Esse Cara Ficou No Fé O Capitã Ciano Tem Movimento Não É Pô É Diferente O Diferente O Capitão Gostei Não Gostei Não Dos Movimentos O Três Fechado Vermelho Olha O Caio O Caio Já Tá Rudeando Ali Pra Pegar Na Bundinha Do Menino Carlo Menino Carlo Olha Black Couches Black Couches Tu Vai Fazer O Que Vai Dar O Bater Tiro Porque Ele Tá Ferrado Se Der Ou Se Não Der Tá Ligado Barrel Roll Sei Lá Se Que Esse Cara Vai Fazer E Será Que Pega Na Bundinha Do Quick Troll Pega Não Pega Não Tá Longe Não Tá Muito A Distância Não Tá Muito Longe Ele Vai Testar Ele Vai Testar No Valid Tarx Se Não fosse Pelo Barrel Ele Tinha Pelo Diles Amigo Terceiro Tonto Sem Engage E Esse Black Out Aí É Errado Tá Errado Então O Click Droll Acredito Que Ele Não Vai Correr Também Não Ele Deve Dar Um Dois Fechado Aí Já Pra Partir Pro Engage O Kylo Será Que Ele Dá Um 5 Para Poder Ver Se Chega 5 Chega Pelo Menos Chega 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 Mas Se Ele Vai Fazer É Outra Coisa Tem As Três Naves Da Frente Estão Estressadas Isso E Azul Como É Cian Azul Mais Clarinho Aí Também Tá Estressado Vai Ser Um Movimento Frente Né Azul Né Frente Só Tem Dois Todos Os Movimentos Dois São Azul Não Todos Não O Azul Fechado Azul Pra Frente Dois Azul Dois Pra Frente Três Pra Frente Quatro Pra Frente São Os Azul Dela Ele Deve Quatro Frente Em tudinho Aí Não Eu acredito Que ele Deve Dois Pra Frente Pra Poder Manter Esses Dois Aí No Enxec Ou Ele Pode Fazer Também Dois Fechado Pra Tentar Pegar O Caio Mas Não Vale A Pena Pra Ele Vai Virar Pro Blackout E O Kickdraw Não Vale Não É Dois Pra Frente Ele Vai Fazer Tu Acha Que Ele Mas Fica Mais Fácil De Separar Virar As Naves Pro Caio Se Precisar E Também Ele Não Pode Se Afastar Muito Do Se Ele Vai Ter Que Fazer Uma Manobra Ou Fechada Ou Bank Com Ele Pra Poder Continuar No Junto Deixa eu Vou Pra Sete Léo É uma Pessoa Decidida Já Tá Quase Pronto Também Tá Pronto Simbora Eu Acredito Que João Deve Colocar Um Dois Bank Nesse Black Out Aí Pra Ficar Atrás Dessa Pedra E Aproveitar A Abilidade Dele Tem Um Bank Essa Nave Acho Que Tem Tem Melhor Dial Tem Não Cara Melhor Dial É Da A Wing Tem Fechado É Fechado É Então Dois Bank Mesmo E Fica Atrás Dessa Asteróide Aí Se Aproveitando Da Abilidade Do Black Out O Que Deve Dar Um Dois Fechado Pra Poder Fazer Algum Tipo De Ataque Né Bicho Ele Vai Colocar R$ Nave Atrás Asteróide Não O Que Droll Ele Pode Dar Um Barrel R$ Nem Eu Nem Nem Vocês Três Frentes Tá Vendo Três Frentes Ele Quis Fechar Mesmo CERCO Do Essa Amarela Já Deve Cair Nessa Asteróide Foi Diferente O Movimento Ele Quero Fechar Mesmo Ele Quer Desjuntar Foi Quatro Frentes Viu A Rosa Caramba Essa Ele Quer Pegar É Quatro Frentes Também Ele Quer Finalizar Esse Kickdraw Aí O Kickdraw Não Todo Mundo Agora Eu Acho Que Tá No Black Out Não Que Ele Quer Pegar Que Ele Mas Talvez Ele Estê Esperando Que O Black Faça Um Movimento Mais Curto Porque O Black Out Essa Habilidade Do Black Out É Realmente Impulir Muito Mais Ele Que O Kickdraw Foi Pra Cima Amigo É Mas Eu Acho Que Ele Está Tentando Finalizar O Kickdraw Ele Lá Puxão Fez Com Esse Kickdraw Caiu Na Pedra Pedra Desestressa Vira A Asinha Que nada absurda O O que Eu Acho De Assim Que É Que De Balanceia Essa Habilidade Dessa Nave É A Capacidade De Ela Ficar Aí Quanto Ela Quiser Isso Isso Desbalanceia Demais Essa Habilidade E Pode Fazer Ação E Pode Fazer Ação Ah Saiu Coitado Minha Blackout Debloquear O Bush Do Blackout Coitado Essa Caiu É Double Rul Também É Tem Que Dar Eita Nessa Não É A Rosa A Laranjinha Tá Estressada Não Né Ele Pode Dar Um Cinco Para Frente Para Juntar Com As Outras Tá Não Tá Estressada Não Mas Ele Deu Quatro Para Frente Também Com Ela Ah Não Ele Não Viu Dar A Vermelha Esse Vermelho Realmente Tá Muito Estranho Estão Discutindo A Habilidade Aí É É Porque Só No Máxim Duas Né É E Outra Coisa Também Que Acho Que Assim O Top Da Cereja Dos Equilíbrios Dessa Habilidade Dessa Carta Que É Não Existe Nenhuma Pinalidade Nessa Nessa Carta Todos os Dois Lados São Vantagens Diferente Por exemplo Da X Wing Quando Você Tá Com As Abertas Você Tem Menos Um Dado O A B Wing Que A Nova Agora Que Saiu Quando Você Tá Estressado Você Não Pode Virar Carta Qual Outra Que Também Tem Nenhuma Dessa O Wing Quando Você Tá Quase Fechado Você Tem Um Dado Dado Relativo Todos Dados É Um Que Não Dá Nada E O Outra Que Tá Na vantagem Mas Uma Coisa Certo Se A FFG Mexer Demais Nessa Carta Bota Muito Caro Vai Acabar Com Esse Com Esse Padrão A Galera Não Vai Jogar Caramba Ele Deixou Aqui Né Deixou Se Blackout Fizer Um Cinco Frente E Deu Um Bush Ainda Fica De Boa Eu Não Acredito Que Ele I 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 Acho Que Ele Fez Ou Um Três Bank Ou Dois Ou Três Bank Com Blackout Que Droga Acredito Que Não Foi De nada Diferente De dois Fechados Não E Outra Coisa Esse Manobra Dele Eles Estão Pra Frente O Kylo Dificilmente Pra Conseguir Pegar Alguém Talvez Essa Azul Anil Aí Mas Vai Ser Na Pontinha Ele Tá dando Um Bush Com Cia Mas Não Conseguiu Vai Começar Pra Ali Três Bank Mas Da Barrow Passa Passa Barrow Barrow Em Um Boost E Ele Ataca A Essence Atacada Passa Jojo Tá Com medo Talvez O Seer Pegue Ele Se Der Barrow Bust Acho Que O Seer Pega E A Laranjinha Também Rodão Não Se Der Um Burst Ele Tem Que Dar Burst Pra Frente Burst Bem Que Não Pega Não É Pra Frente É Pra Laranja Ataca Ele Talvez Até A Vermelha Tem Que Dar Agora Foco Ele Não Pode Mais Fazer Não Ele Tá Vendo Se Vai Pra Frente Eu Pro Lado Não Cabe Não Cabe Não É Bem Aqui Não Cabe Não Tem Que Ser Pra Frente Ele Tá Na Duvida Se Vale A Pena Se Estressar Na Próxima Rodada Ele Vai Ter Que Dar Eu Acho Que A Laranja Não Pega Ele Não A Laranja Acho Que Ninguém Pega Ele Mesmo O Calho Fez O Calho Fez Um Cadê Dois Bank Dois Bank Velho Que Isso Caio Tá Com Medo Era Cinco Frente E Bush Não Cinco Frente Bush É Um Três Bank No Máximo Pra Você Apossi Formar Mais Por Carro Da Poção Acho Que Ele Tava Realmente Com Medo Do Que Ele Fizer Dois Dois Fechados E Fosse Pra Cima Dois A Pegar Azuzinho Ficou Bom Ficou Foda Eita Botou Dois Estresse Nele Agora Esse Quick Draw Aí É Que Ele Não Tirou Da Rodada Passada Quick Draw Correu Ixi Foi Bom Pra Ele Ficou 23 Pra Perder Um Chibizinho Ali Atacar De Novo É No Massimo Essa Verde Atacar Ele Essa Verde E Essa Rosa Atacar Ele Vamos Verde 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 Rosa Essa Anil Pega Não Pega Não Pega Não Pega Na Beiradinha Um hit Safe Não Olho Olho Sota Foi Olho Foi Olho Foi Olho É Calculate É Aquele Tiro Que Você Acha Que Não Vale Nada Tem Que Usar O Calculate Do Amiguinho Tem Que Usar O Calculate Amiguinho Isso Isso É Outro Roubo Eu Não Acho Não Isso Eu Não Acho Roubo Não Porque Essa Nave É Muito Fraca Ela Tem 3 De Vida 2 De Ataque 2 De Defesa Tem Alguma Coisa Tem Oito Cara Tem Pô Andar Em cima De Pedra Sim Mas Isso É Outra Coisa Isso É Uma Habilidade A Mais Dela É Mas ela custa quanto essa navezinha aí, com esse bracinho? Kylo Ren vai atacar quem? Azulzinha. Azul escuro. Ela tá custando 20 com o upgrade. Vai atacar lá. Vai atacar azul escuro. Tá sem o calculante. Mas tem isso não. É, tem isso. Primeira rodada, essa aí. Safe. Agora só defendeu. Agora o blackout. Agora o blackout. É o blackout. Essa vermelha ou a laranja. Eu acho que só consegue a... Só consegue o Sia. Ixi, só consegui o Sia. Ficou na pontinha aí. Cara, esse que... Esse que droi, cara. Tá ferrado demais. Que jogada foi isso aí? Que ataque pelo amor de Deus. Que ataque pelo amor de Deus. Pô, João. Joga esses dados fora, cara. Muda essa caixa aí, véi. Ixi, agora tem que segurar a tromba. É só esse que vai atacar. Ah não, tem os do ataque no quickdraw também. Hit and crit, ó. João não teve essa sorte. No seco. Sai, meu Deus do céu. Sai, meu Deus do céu. Ai, já coração. Não mingauzinha do quickdraw não. Pegou não. Não quero esse target. Essa aí. Essa aí foi range 3. Vai usar o calculate do colega, um hit, safe, a verdinha, range 3, O bom seria derrubar uma nave dessa né, mas a chance é de conseguir derrubar uma nave dessa né, Ele vai na verde, ele vai na rosinha, mas não, aquela laranja ainda pega o... Caraca, o João tá muito mal, desdado, acontece, safe, acontece, o oponente tem calculate, Tem modificador de dados, o João não tem, as três rolagens no seco, as quatro rolagens no seco. Mas aí você tem que tratar os dados com carinho, cara. A próxima rodada que vai ser o pega-paca-papo de verdade, né? É... Coitado desse kickdroll. Tirar aqui no overlay... Vamos lá! É que o Leo pode... A casa dessas naves só pode ficar duas naves em cima de um asteroide. Então o que ele pode fazer aí é focar essas naves o máximo possível no kickdroll, Que é deixar essa vermelha que tá na pedra e a amarela que tá ali, ou a laranja que tá atrás nessa pedra mais embaixo. E essa anil e essa rosa nessa pedra também, já evitando uma tentativa de saída do kickdroll entre essas duas. E também já se aproximando do Kylo, né? Mas eu acho que ele não vai dividir os padrões agora não. Acho que ele vai focar tudo no kickdroll aí. Vai fazer um 2-bank com todo mundo, fechando a... Tchau! E eles estão discutindo alguma coisa? Deve entrar. Viu o templo lá? Tá parado. Tá correndo. Tá parado. Léo, cadê o chips de matlatadores? Ah, já comi, velho. Já comi. Hoje eu já comi, já comi minha cota. Coitado desse kickdroll aí. Tá aí pra isso, Flo. É, consegui um bom posicionamento. Vou botar um foco aí pra conseguir o máximo desses dois ataques que ele vai fazer. Já sentou o kickdroll. Eita. O 2Bank é azul Essa é da qual? Do que da TAI SF Sim, sim A TAI SF, o 1Bank 2Bank são azuis O que Leo pode fazer É forçar o bump Dessa nave da vermelha e da laranja Para evitar a aproximação Do blackout No caso da vermelha nem precisa Porque a vermelha está acima da pedra Então ela só sai dali Fiz o movimento 2 frente, né? Isso, 2 frente Ela já fica aí parada Ele pode até girar Ele pode girar Ele pode girar, é Liga aí, a nave ainda gira Em cima da pedra Ele pode forçar o bump Dessa laranja aí Para poder bloquear O avanço do kickdraw Não, do kickdraw Não, do blackout E todas as outras naves Deixar só a vermelha e a laranja aí E as outras naves Ele puxa para cima do kickdraw Para poder finalizar ele Porque esse blackout estressado O movimento que ele precisa fazer O mais ideal Para que ele possa fazer É o 2 fechado Porque é azul Só que aí Se ele ver o 2 fechado Ele vai ficar coladinho Com aquela vermelha Ele vai ficar bem próxima Ela vai impedir De fazer o movimento Não, acho que não Acho que se essa vermelha ficar Ele não é vantagem Por que o kickdraw Ele não vai conseguir sair Se ele ficar Ele não vai conseguir Passar o seu bump não É, ele está decidindo Na amarela e na verde As outras naves estão decididas já A Rosinha está A Rosinha e a Anis Tá Anis eu não sei não Deixa eu ver aqui Tá Falta a rosa bebê A amarela e a verde É, essa amarela Ele tem a possibilidade De ela voltar Para essa xeroide Se ele fizer um fechado Eu acredito que ela cai Na xeroide, né? É, cai Já a verde E a rosa Ele está querendo ver Eu acho que se Ele fosse o bump Do kickdraw Provavelmente é isso Que ele está pensando Que se essa rosa E essa verde Derem um 2-bank Vamos ver Essa rosa Dá um 2-bank E um barrel roll Não, barrel roll não precisa não O que eu preciso é Barrow é a porra Meu amigo Que demora da porra Velho Já cochilei aqui Porra Tá demorando É, decisões Decisões Não, parece que ele está Tomando a decisão Que vai fazer Boa, Tomás O tempo passa E aí, foi? Falta a amarela E a verde ainda Falta a amarela E a verde ainda Ai, meu Deus Ah, já coração, hein Ah, já café também Esse soninho Depois do almoço, hein Brum, caramba É o quê? É verdade João, com o que é esse Qualer Rain Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um 2-bank E dois pra frente Acho que sim Acho que ele faz Bank pra esquerda, né? Sim, bank pra esquerda E pra trás, seu amigo Um bank pra esquerda Um barrel roll Tô mudando ou não, né? Mudando o quê? Não, nenhuma das naves Decide para o dano Caraca, bicho Falta a amarela ainda Ai, meu Deus A amarela é mais fácil Não tem muito que fazer Tá demorando o carai, velho Ah, foda, viu? Pronto, finalizou Vamos começar Vamos embora Vai mudar Vai mudar Foi, agora vai Agora vai Agora vai Hoje sim Hoje sim Hoje sim Hoje sim Hoje não Hoje não Hoje não Hoje não Hoje sim Caraca, bicho Tchau Tchau, que nem Tá bom Assim, cara Tenta Tenta possibilidade Pois é Essa nave O dial Tem pouca opção Vai mudar De novo Vai mudar De novo Meu Deus Porque se ele mudar Um Ele tem que mudar Tudo, né Porque Vai bater João vai organizando A mesa Enquanto Ha ha E aí E aí, vai Será que vai agora? Será que vai? Será que vai? E aí Vai Foi Eita, olha o bloco Olha o bloco Olha o bloco É isso que ele tá tentando No quick draw Ele bloqueou O dois bank E o dois pra frente Menina, quick Nesse quick draw Nesse quick draw Nesse quick draw Aqui tá bloqueando o quê? O dois bank pro outro lado Três fechado pra esquerda Ele não pode dar outro signal Ele tá bem stressado Tá pensando a ação Meu amigo Vai acabar o jogo Vai acabar Final salvo Ele volta pro crunk fazer Eita, olha o que fazer Eita, olha o que fazer Agora eu acho que tem que tá UIA! Entrou! Caraca, bicho. Aí faz... Calculate... Ele tá pensando se vai crescer ou não, porque essa nova vai precisar voltar pro gage. Ele estressou. Cara, se o jogo passar, ele vai tentar fechar o click-draw, vai fechar todas as possibilidades aí. Sabe que o click-draw cabe entre essas duas na vez? Porra... Só três fechadas aí. Caber, cabe. O problema é se a régua vai permitir caber, né? Ah, sim. Se a distância da régua realmente... Se for... Três pra frente, é? Três pra frente. Não sei se vai cair certinho ali pra caber. Exatamente entre essas três naves. Vixi. Ahn... Ele tá fazendo esse bell roll pro movimento queimando a R3 ali debaixo, eu vou fazer um movimento pra chegar lá. Tá. Ou não. Bateu. Bateu, amigo. Cara, se esse click-draw fez cinco frente, ele tá de safe aí. Será que ele encaixa ali? Não. Cinco frente, não. Acho que é três frente isso aqui, não? Se for três, talvez ele cabe ali. Mas se não for isso, velho, ele vai bater. Cinco frente, ele vai até o máximo, não? Ah, é. Se for cinco frente, ele bate na verde. É. É. Ele bate na verde, é verdade. Não é uma boa, não. É uma porrada de ataque. É. Sei lá o que é boa aí, velho. Tem que tá ruim de todo jeito. Mas eu acho que o João vai fazer uma movimentação pra desestressar, né? Cinco frente, desestressa não essa nave, não. Acho que é três, eu acho. Três. É um, dois, três. Aliás, dois, três. Aliás, um também, não. Acho que não tem um, não, por essa nave. Tem. Um frente, tem? Tem. É um frente. Um, dois, três frente, azul. E um bank, dois bank, azul. Falta quem? A rosinha... Falta a vermelha. A vermelha ficou na asteroid aí nessa posição mesmo. Ah, então falta o... Falta a ação dela. Falta o Bulbasaur, né? Não, tem a ação da vermelha também, ele não tá entendendo, não. Acho que ele tá pensando se ele vai fazer um barrel roll, não. Não, aí ele fecha aí, ele tem que ficar aí mesmo, cara. Ele fecha o dois fechado. É, Silvão fez dois fechado aí, hein? Ele consegue atacar ainda, eu acho, tá? O que o... Se ele fizer dois fechado. Com blackout? É. Se bater, o dois fechado bater, ele só ataca o... O Bulbasaur, é. Não mais. E ele fez um black, não mais. Ele fez um dois. Mas eu acho que ele ataca... Não, acho que ele pega a laranja também. Acho que ele pega a laranja também. Bloqueado. Acho que ele pega a laranja também. Até que enfim terminou o três. Bateu. Nossa. Aí agora não pega ninguém. Talvez pegue, sei lá. Que pegue. Kylo. Talvez obstruir ainda. Fechado. Vai fazer um... Fechado, cara. Barrow. Oxe, não. Não tem sentido, não. Um fechado é azul? Um fechado é branco. Foi um fechado. Acho que foi dois, não. Dois fechados. Dois fechados. Dois fechados. Dois fechados. Dois fechados. Dois fechados. Kylox draw um. Ixi. E aí só bumpou em uma, foi? Só bumpou na... Só bumpa na rosa. Na rosa. Aqui já Kylox draw. Pelo menos ele pode tentar derrubar essa verde aí. Antes de... De ser atacado, né? Eu não entendi essa ação do Kylo. Essa ação do Kylo, acho que ele foi muito... É porque ele quis dar... Se o cara virasse pra ele, pô. Ele quis... Eu acho que se ele fizesse um... Dois banques. Dois fechados. Ele conseguiria fazer o mesmo. E... Tá no arco pra atacar. Hit e crit só. Ó. Entrou um crit. Entrou um crit. Entrou um crit. Pela leu que eu fiz. Damage sensual rei. Que merda. Então... Não. Esse aí quer dizer que ele não pode usar o calculator pra atacar. Ele não pode... É isso? É. É porque ele não... Só pode dar foco. Ele não tem foco. Ele só tem calculator. Então ele não pode fazer ação. É ação. Ele já tem o calculator. É... Eu... Eu... Eu me expressi errado. É porque eu tava confundindo com o Black Palette. Mas... Ele não pode fazer alta ação. A não ser foco. Como ele não tem foco. Ele não pode mais fazer ação. Essa nave. A não ser corrigir essa... 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 Foi o que aí? Ele atacou com quem agora. Foi com o Kylo, eu acho. Na rosa. Kylo na rosa? Ué, já. Foi. Não tem água? Ah, na vermelha aqui embaixo. Blackout não pegou não. Blackout pegou ninguém. Foi a vermelha aqui embaixo. O Kylo tá aqui na vermelha. Agora ele, ó. Conseguiu um hit, dois eyes. Conseguiu um hit, dois eyes. Com o Sier. Tem foco, então dá três hits aí. Então... Levou dois. Acabou o shield do Kickdrawal. Faz o ataque. Vai atacar. Desculpa, vai atacar mesmo, né? Vai atacar as duas. É. Quatro dados. Quatro dados. Quatro dados. Quatro dados. Primeiro atacar o último quatro. Poxa, tem que ser a mesma, é? Que atacou ele? Não lembro. Deixa eu ver. Acho que não. Tá com strain. Não. Não sei se é a mesma, não. Tomou um crítico. O Gubasauro. Tem sentido. Tem sentido. Ele não tem sentido porque atacou essa, não. Ele deve atacar a Daniel. A mesma que atacou antes. Não tem... Não tem sentido. Essa nave já tem sete vidas, vó. Calculate. Um hit. Dois hits. Dois hits. Só que ele tem o... Só que ele tem o... Como é que é o nome? O crack shot dos... Passou um. É, ele não vai usar não. Ele tem o crack shot do Seer. É, ele não vai usar não. Ele tem o crack shot do Seer. Calculate. Calculate. Dois hits caiu o quickdraw. Que beleza, hein? Mas... Nessa configuração era previsível clicar isso. O quickdraw não manda nas naves mais... Mas... Que que você aguenta dando ataque, não. É muito foda, viu, véi. Bem... Quais que estão estressadas aí desse... Desse esquadrão. É a Rosa. A Anise ali. O Seer. A Laranja. E a Azul. Né? Isso. Então... Todas elas vão ter que dar movimento dois. Ou dois fechados. Ou... Dois pra frente, três pra frente, né? Então, elas fazendo dois fechados, dois pra frente, três pra frente. Elas não conseguem atacar ninguém essa rodada. Essa amarela daí. Ela consegue fazer um bloqueio no Kylo. Fazendo três fechados. Ela bloqueia o... Fechado do Kylo. Será que ela bloqueia? Acho que não, né? Acho que sim. Acho que sim, velho. Acho que sim, velho. Vou pegar aqui. Eu acho que não. Acho que ela fica cara a cara com o Kylo. Tem essa vermelha aqui embaixo que tá no Kick Draw. Que ela pode fazer algumas coisas aí. No Blackout, né? É. Ela pode fazer um Barrel Roll pra fora dessa pedra. Não. E bloqueia o dois fechados. Do Blackout. E bloqueia o dois Falca. Do dois Blank do... Do Blackout. É. Vamos lá. Então, o que a gente provavelmente vai fazer? Vai fazer um 2 pra frente com essa rosa e aquela anise ali. Provavelmente um 2 fechado pra direita com essa azul. E com essa laranja. A verde deve fazer um voltando. Ok, turn 1. Ok, turn 1, véi. Ok, turn 1. Tem que ver quais são as rainhas manobras do Seer, porque eu não lembro agora. Essa amarela, ele pode tentar fazer esse 3 fechado pra ver se eu bloqueei esse um fechado do Kylo, que eu não tenho certeza. Mas um fechado do Kylo é branco, né? Ele vai, provavelmente, fazer um 2 fechado. É. É, então essa... É, pode fazer um barrel roll e ficar em cima da pedra ali bloqueando. Eu acho que... Se ela fizer o 3 fechado pra direita e um barrel roll pra direita, ela bloqueia o 2 fechado do Kylo. E bloqueia o 3 fechado do Seer. Não, 3 fechado do Seer ela não bloqueia. Ela bloqueia o 2 fechado do Seer. Ok. Ok. Essa vermelha também pode dar um barrel roll pra fora, também um barrel roll pra direita. Eu acho que ele vai fazer isso, né? Pra bloquear o Blackout. Provavelmente. Provavelmente. O verde ele fez o... O 2 fechado roll. Talon roll. Se ele faz o 2 fechado roll, então azul... Vai fazer o 2 fechado. Azul pode fazer o 2 fechado, sim. Quem não faz é a laranja. A laranja ele deve fazer, mas se for fazer pra esquerda, em vez de pra direita. Dois fechado, direita. Esquerda. É, fica pra esquerda. Vai bater, acho que bate. Vai bater na azul. Acho que bate. Acho que bate na azul. Eu acho que bate. Opa! Ele decidiu... Aí. Bateu. Azul bateu. Agora encaixa. É. Vai com fé que encaixa. Aí, de cima e com a amarela, primeiro. Ele tá... Ele tá... Olhando a movimentação de novo. 3 fechado. Bloqueou o Kylo aí, ó. É. E provavelmente vai fazer um... Vai fazer um movimento pra frente normal da... Da vermelha. E depois... Essa aí provavelmente ele vai fazer um barrel roll. Porque se o blackout não sair do lugar, ela ataca o blackout. Não? Não. Agora a rosa. Ah, eles não podem entrar no barrel roll não. Na pele do barrel roll não. Só podem entrar na pele do movimento. É. Aí ele vira lá. Vai virar. Isso. Então ele não vai fazer o barrel roll pra sair. Vai virar. Virou não? Não virou não. Ele tá virando. Ele tá apertando pra virar. Tá, mas ele tá bugado. Provavelmente não tá virando. Vai ter que fazer manualmente. Não entendi. Não entendi. Ele desistiu. Virar? Acho que desistiu. Ou então eles combinaram de... De depois que o João moveu, o blackout ele vira. Ele diz pra onde vai virar. Ah, provavelmente por causa do blackout ele não tá conseguindo virar. Ele não tá virando, é. Foi lá pra frente, o Bubasauro. Então, se ele tá fazendo isso, o Kai vai fazer o que? Vai fazer trecho pra frente? Não, trecho pra frente ele bate também. Não é, o loop não. Ele tá bem estressado, ele não pode. Ah, tá estressado, é. Quatro pra frente ele vai bater também. Não, quatro pra frente ele não bate não. Quatro pra frente ele não bate não. Acho que bate. Na rosinha aqui. Ah, bate nada. Não bate não, não bate não. Não bate não. Se ligar o texto pra frente ele também não bate, pelo qual que tu mostrou agora essa câmera eu não... Ah, pensei que ele ia botar no CIA de novo. Aí agora ele vai tentar girar a nave? Ou não? O que foi isso? Ah, consertou o... Consertou o crítico. Eu acho que ele fez propósito. Não, não foi ele que fez propósito não, porque eles aduísiam se bater. Acho que ele não presteu atenção mesmo. Carlos vai na amarela. Ah não, back. Blackout primeiro. Blackout primeiro. Target. Target. Rafa, acordou, Rafa? Acordei, cara. Estirei aqui. Três hits. Três hits. É o suficiente. Dois. Hoje não. Um, dois. Bem, elas nunca vão atacar essa rodada, essa amarela e a verde. E agora o Kaila ataca ela. Ringe 1. É. Tenta finalizar. Força. Eu só usaria uma força pra poder... Só uma. Só uma, é. Pra garantir que ela caia. É pra virar o toque, João. Nunca ele puxou o toque lá pra cima. É pra virar o toque. Isso. Caiu. Usou o Calculate e tomou. Hit Crit. Qual foi o crítico? Disable Power Regulator. Uma nave apelona dessa. 20 pontos, pô. Tá vendo vocês? É. É o Raul. Caiu. A verde ataca. Agora. Cara, esse Kaila aí. Próximo turno. Hit. Vai bater. Saúde. Eita. Corona. Olha quem já, meu filho. Alking gel. Ah, ele tá vendo agora quem ganhou os calculates aí. Ele esqueceu de fazer isso antes. Não, é que o mapa você tirou. Quando morre uma nave, aí... São quantos calculates? Um calcula pra todas as que tiverem até a distância 3 dela. A que morreu. Se a que morreu tiver a distância 3, descia. Liga aí. 20 pontos. Aí, essa ruma de calculator é o mesmo que foco. Pode gastar, sem ter pena. Tá com quem? Kylo? Rede 3? Kylo que tá na... Não, ele vai no Blackout. Que é Rede 3. O Kylo tá na Rede 2. Ah, foi no Blackout. 6. Não entendi por que... Ah, por causa da força, ele tá pensando? Deve ter sido. Ou ele tá pensando que... Acho que sim. O Kylo vai usar o poder do Kylo Ren. É um bom... Você usa o poder do Kylo Ren quando tá cheio, né? A força vai recuperar. Pois é. É o último ataque. E assim, nessa nave, bota o poder do Kylo Ren pra tudo que ele tem sentido nenhum, velho. Ah, tem 3 de vida. O placar está... 57 a 20, faltando 15 minutos. É, essa rodada agora, novamente, o Leo vai conseguir, com essa ação da... Não, com todas aí, ele vai conseguir fazer uma boa movimentação pra pegar ataques com todas. Só o... Não, só o Seer que vai ter que ficar meio... E o Distante provavelmente não vai atacar. Kylo Ren dificilmente não bate, cara. Não sei, velho. Essa verde, ele pode botar um 3 pra frente com ela. E depois um Barrel Roll. Essa vermelha, ele pode tirar ela daí. Vou dar um 2 pra frente e Barrel Roll. Aquela azul e a rosa. Aquela azul anil e a rosa. Ele pode dar um 2 fechado. Dá mais 2 fechado e Barrel Roll. Não vai bloquear nada, não. O João tá ferrado, cara. É. Esse cara se vai fechar, tá a fugir. O João tá o quê? Tá ferrado. Você tem certeza disso? Cara, a vantagem do João é que a nave dele é feita com 3 dados. Só que ele só tem 2 naves, né? Tem que ter roubado. É, a única vantagem que o João tem é essa. É que a nave dele é feita com 3 dados. Se fosse uma nave que defendesse com 2 dados, aí ia... E a força, né? A nave dele deu uma movimentação melhor também, cara. Demorando aí do jeito que ele tá, vai ter 2 turnos no máximo. Explodindo aí, né? É, no caso é assim. Se o João derrubar mais 2, 2 abelhinhas dessa aí, faz 60 pontos, né? E não sorpreendendo. E não, e ninguém mear ele. É, porque o Kylo tá... O Kylo não, o Blackout tá por 2 pra mear. Kylo tá por 3. Acho que o Blackout perdeu 1. Acho que eu nem atualizei o... É, ele perdeu 1. Foi o primeiro dano, foi do Ju. Ah, não, foi não. Foi não. Ele perdeu na rodada passada. Ó, a vermelha ele já setou, então acredito que a vermelha ele não vai mexer ela daí, ele vai só girar ela. Essa laranja, provavelmente ele vai fazer um Kylo tá por 1. O Cia, o que ele pode fazer com o Cia? Acho que ele vai correr, porque se o Cia morrer, ou mear, né, vale ponto pra caramba também. Mas o Cia não está longe disso, pô. O Cia levou 1 só de dano, ele tem 7 no total, então ele tem que levar mais 3. 3 é uma pitocada do Kylo, pô. Sei não, velho. Eu tô ligado, eu tô ligado. O Cia defende com 2. Ah, não, defende com 2. O Cia não tem muita opção não, velho. O Cia, ele teria só um Segnor 3, mas deixaria ele muito longe, tirando o benefício da carta dele pro resto do esquadrão. Então provavelmente ele deve fazer um fechado, ou pra esquerda ou pra direita, não sei. Um fechado e bust. Buste o foco. O Cia é foco vermelho. Entendo. Eu acredito que o pra esquerda é o que dá o melhor posicionamento aí, pra direita. Pra direita deixa ele sentar com ninguém. A esquerda existe uma pequena chance de ele pegar alguém que for mais pra trás. Se o Kylo, ele botar o Kylo, ele botar um 5 pra frente com esse Kylo aí, pra evitar essa pedra e o Bump. Um 4 ou 5 pra frente. E aí, tá sentando ainda, bicho? Tá. Ai, é. Eita. Eita. Pegou. Pegou a A. Pegou a A, não foi? Tá escutando a nossa transmissão aí, tá? Acho não. Ha, ha, ha. Fica amarelo, tá. Tá sem movimentar. Ah. Cadê a na memorela dele? Ah, foi a defesa destruída. Oxi. Viajando. Ah, tá aí. A vermelha ficou parada aí. Oxi. Ah, agora ela virou. Ah, eu entendi agora o que foi. Ela não poderia virar, e como ela tava, a posição que ela tava batendo no, no, no blackout, não deixa ela virar, porque a nave, ela tem um diâmetro pra um pouquinho maior de largura, de comprimento que a largura. E é, né, não é um quadrado perfeito, não? Não, não é um quadradinho, não. Não, não é um quadradinho, não. Ela tem, se não me engano, é 4.3 de comprimento e 3.9 de largura. A base. Que onda, velho. Pra mim, eu pensei que era um quadrado. Olha, o Bulbasauro vai sair? Não é nada. Não, vai não. Aliás, não, porque ele tem um fechado. Nossa, é que ele vem te dar um boost aí. Aí falha, aí falha. É, um boost não falha. Não, se ele der um barrel roll pra frente, aí é que ele... Acho que nem que ele der um barrel roll pra frente, acho que ele não consegue sair. Mas é ruim de manobra essa navinha, né? É, velho, é... Essa nave é um conceito que a gente tem um fechado. A FFG fez horrível, porque ela era pra ser as aces do CIS, mas ela tem um die horrível, então não consegue cumprir a função de ace, velho. E aí, o que o Sky vai fazer? É, as naves do CIS é a Bulbasauro, esse dronezinho, aí tem o Pregador, tem o Bomber, né? Tem a grande, que é do Mou, né? Aquela nave maior zona. Não sei se é base grande ou é base média. Tem mais alguma? É base grande. Por enquanto só tem essa, né? Só essa, né? Aí vai sair o novo drone, o novo droide Bomber, e correr o CIS. Poxa aqui. Por que? Por que? Está certo, cara. Porque ele não quer levar mais dano, não quer mear. Será que ele, João, consegue... Nossa, agora sim. O problema é que o... Agora esse Kylo aí tá... O Kylo vai levar três ataques, pô. Mas, a não ser que ele derruba essa anil aí antes... O Kylo tá... O Kylo tá... O Kylo tá nem com foco. Foi o quê? Foi boost, barrel roll... Fez o que tem aí. Ele fez target lock. Ah, target lock na... Na... Na azul? Sim. Isso. Não precisa de target lock. Tu já tomou um crítico aí. Pode ser direct hit. E... Caiu! Caiu. Caiu. Dois hits e um crit. Que pitocada. Ela já tinha dano. Deus, levanta essa câmera aí. Oi. Prova uma coisa. Levanta a câmera aí, seu problema. Próximo turno dessa vermelha. Só um instante. Deixa eu só... Foi o leak. Vou atualizar aqui logo. Ah, tem a vermelha. Tem a vermelha, pega o Kylo. Pega, né? Levanta a câmera. Assim? Cara, esse blackout não faz dois fechados aí, não, né? É, ele tá estressado. Que merda. Eu acho que faz dois, isso. Eu acho que dois faz. Faz um best fechado. Mas um, ele continua estressado, né? Eu acho que dois entra, viu, Rafa? Entra não, cara. Entra, mas ele fica de cara com esse asteroide. Porque provavelmente não vai conseguir sair dele. Não, mas tem um... Tio Deus, é pra cima da asteroide, cara. Barrel Rollzinho. Tu acha, velho? Tem uma chance dele... Eita, porra. Ainda pode levar ataque aí. No bumbum do... Bem, qualquer um dos dois ataques vai ser com... Tem que ser no Kylo, né? 4 dados, né? Porque o Kylo tá destruído. O Kylo ainda não usou a habilidade do... Eu atacaria o Kylo dele, porque pra tentar forçar esse... E o Kylo usar força. É, porque ele tirou um dado aí. Ele, no ataque, considera assim. Ele ignora o asteroide só no momento. No ataque, não. Como assim tirou um dado? Pois é. Não, mas ele tá decidindo quem vai atacar. Ah, não. Mas todo jeito é 4 dados, né? Todo jeito é 4 dados? 2 hits. Ah, que é isso, bicho. Barrelzinho, barrelzinho, fez. Meio o Kylo. Não, não. Falta um. Foi dois hits. Ah, é, Fernandes. Essa aí ficou na range 2. A Rosinha ficou na range 2 também, né? Quando o Kylo mediu, mostrou. Calculate. Safe. Só mais um. Só a Rosinha agora. Só que a Rosinha tá com o Buzai? Tá não. Tá não. A Laranja já tava, não? No Buzai. Não vi. E ela tá no teste, essa 3 do Cia. Ela esqueceu de usar. Eita. Só um. Só um. Bora, Kylo. Eita, que defesa do caralho. Eita, caralho, véi. Aí, meu véi. Aí já é um GG, véi. GG. Valeu, João. Nice try. Nice try. Caralho agora vai fazer um segnor, né? Um segnor loop pra direita. Não tem outra opção pra ele fazer. E o manobra. Ah, e o Léo não consegue bloquear essa manobra também. E o Blackout. É tentar esse 2 fechado pra poder conseguir um Bellroom Bust e voltar pro ataque. Que o Léo também não consegue bloquear essa manobra. Último turno. Tá quanto aí, Roberto? 95 a 40. Ele derrubou no máximo 2. Se tiver sorte, dá mais 40. Mais 40. Tem que derrubar o Bubasauro. Tem que ir pra ele. Ele não derruba o Bubasauro, não, véi. Eu sou... Com duas nave? Com duas nave? Quanto custa ele? Acho que é 60 pontos, né? Deixa eu ver aqui. Acho que ele não custa tudo, não. Acho que é 40 e pouco, não. Deixa eu ver aqui. Eu não tô conseguindo ver, não. Ah, peraí. O Bubasauro custa 60 pontos. Nossa, isso tudo? Ah, é. Só a nave custa 45. Só o... Ou seja, tem que derrubar ele. Tem que ir com as duas naves nele. Não, se ele derrubar um droide e... Não, mesmo se ele derrubar um droide e mear, ele consegue 50 pontos. Ele vai pra 90, 35. Dá 90, é. Não, tem que ser ele e não ser meado. E nem ser derrubado, né? Aí, no caso, ia pra 100 pontos. Só que essa rodada, de novo, o Leo vai conseguir atacar com todo mundo. Ou não, porque essa rodada ele conseguiu sair de 2 ali, né? Ele vai tentar bloquear o Kylo com essa rosa aí. Não, o Kylo dá um segue no 3, um segue pra esquerda, ele não é bloqueado. E não tem como ele ser bloqueado. E é a melhor opção também, porque se ele não fizer isso, ele não ataca, né? Aqui tem 5. Mais 2, né? 7. É, pô. Tem que tirar 6, né? Tem que tirar 6 pra derrubar, 3 pra mear. Não, chega não, cara. Essa é Blackout aí, hein? É, esse Sia, com certeza, ele vai fazer um fechado pra esquerda, aí provavelmente vai fazer um bust com foco pra poder se posicionar melhor. Vou até mesmo fazer um pra direita, mas não, ele não vai fazer pra direita não, ele vai fugir do esquadrão dele, tirando todos os benefícios. Ele vai fazer pra esquerda e um bust. O que ele vai fazer com essa verde e azul é fazer o K-Turn 1. A vermelha, eu acredito que ele deve tirar a vermelha daí agora, se ela continua aí, ela não vai atacar ninguém. A laranja é 2 pra frente e a rosinha é 2 Bank. 3 Bank, talvez, pra não bater na laranja. Não, 3 Bank, ela bate no K-Turn, então ela tem que ser 2 Bank e a laranja... É, uma dessas duas ia bater, hein? Essa laranja com essa rosa. A não ser que ele já esteja prevendo que o K-Turn 1 vai fazer o segue no 3 e ele dá um fechado com essa rosa. Ah, me perdoe. Fez um turn, ele tá pensando que o K-Turn 1 vai fazer um 3 fechado? Não tô entendendo, velho, agora. Ele tá bloqueando o 2 fechado do K-Turn. É, pô. Se o João percebeu isso, velho, ele vai fazer o segue no 3, que é o único movimento que ele não é bloqueado de maneira nenhuma. Acabou o tempo. O segue no pra esquerda. Ele tá querendo bloquear o segue no pra direita. O mais segue no pra direita, o Seer faz isso. Ele não tirou a vermelha dela de baixo. Tá bom. Ele tá realmente achando que vai bloquear o Skylo agora. Então, fechado. É, os dois iam bater na pedra. Foi um fechado mesmo. Que isso, João? Por que o João não fez o cegno, velho? GG. Que isso, João? Três de fim. Pois é, né? Vamos ver. O Kylo recebia quantos ataques aí? Um só. Não, a Rosinha que ele bateu foi no cir, né? A Rosinha bate e ele rende um. Nossa, o pior é que o João bateu, cara. O Blackout vai atacar a Laranja. Ele pega a Rosinha? Pega a Rosinha. Tenta na Rosinha, vê se derruba o Bellan antes de ela atacar, né? Essa Rosa tem dois calculitos que ela pode usar, que é o da Laranja e do Verde. Até que enfim, Gabarito. Os Deuses do Dado aí. E dois calculitos que ela tem pra usar. Se não cai. Ela é pro crítico. Aliás, não é a verde, é a vermelha que tem. Tem que ver se a vermelha tem na distância, né? Ele tá pensando, é? Ninguém tem calculito aí, pô, perto. Tem a Laranja, tem um calculito, e a vermelha, ali embaixo, que nem tem um calculito. Mas a vermelha... É range quanto pra usar o calculito? É range 1. É range 1, a vermelha não sei. A vermelha não dá, não. Tomou dois críticos. Dois críticos, aí a chance de derrubar aí. Stunned Pilot. E direct hit, caiu. Eita, caiu. O João não vai sofrer a ataque essa rodada. Olha aí. Laranja. A verde tá ataca, eu acho não. A verde tá ataca não. Caiu, foi a laranja? Foi a laranja. Ah, certo. A rosa ataca. Ele deve atacar dela rosa, rapaz. Eita. Aí agora, todas essas análises vão ganhar um calculito. Tenso. Azul também ganha, calculito. Isso. Azul vai conseguir atacar ali o breakout? Acho que não, né? Deu? A verde ataca o Kylo. Laranja, a vermelha não pega ninguém. A verde não pegou, o Kylo, pegou sim. Kylo é rei dois. O Kylo tem as duas forças ainda, né? Tem. Um hit? Um hit. Safe. E agora a Rosinha. Ataca a região, Kylo. Todo homem tem o seu preço. Três hits. Se não defender, já era, hein? Ele quer usar o... Coordenante Yoda. Por que? Ele não ia fazer com os ataques ainda. Não sei. Defendeu. Quase, hein? Quase. Ah, crack shot. Caiu. Ah, por isso que ele tava carregando o lado da outra. Derrubou o Kylo. Tá vendo? Não me escutou. Não me escutou. Se tivesse um segue no loop, não tinha levado esses ataques todos. Foi 133 a 60. Pobre Carlo. Menino Carlo. Não teve ajuda de Goretti. O João vai dar a sua nata graça aqui com a gente, não? Não sei. Acho que... Acho que eu vou nessa, pessoal. Às vezes ele... Beleza, galera. Obrigado aí por ter acompanhado até o fim da partida. Até a próxima. Falou, galera. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Quer dizer, bom dia e boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.